O voo 9525 da Germanwings era um voo programado para a partir de Barcelona, Espanha, com destino a Düsseldorf, Alemanha. Em 24 de março de 2015, operado por um Airbus A320, uma aeronave comum na frota de muitas companhias aéreas, o voo prometia ser rotineiro e sem incidentes, como tantos outros que ocorreram diariamente em todo o mundo. A equipe designada para o voo incluiu o capitão Patrick Sonderheim e o copiloto Andreas Lubitz. Ambos eram pilotos experientes, com um histórico aparentemente sólido de serviço na Germanwings, uma subdesivirária da Lufthansa. A primeira parte do voo transcorreu sem problemas, com a aeronave alcançando a altitude de cruzeiro. No entanto, foi durante essa fase aparentemente tranquila que os eventos começaram a tornar um rumo inesperado e trágico. Em um momento aparentemente rotineiro, o capitão Sonderheim deixou a cabine, talvez para uma pausa ou para realizar alguma tarefa fora do cockpit. Nesse momento, Lubitz ficou sozinho no controle da aeronave. Enquanto estava sozinho na cabine, Lubitz realizou uma ação deliberada e perturbadora. Ele alterou as configurações do piloto automático para iniciar uma descida controlada. Essa descida não foi notada imediatamente pelos controladores de tráfego aéreo ou pelos colegas da tripulação, já que a aeronave continuava a transmitir sinais normais. Após iniciar a descida, Lubitz tomou uma medida extrema para garantir que não seria interrompido. Ele trancou a porta da cabine, uma medida de segurança introduzida após os ataques de 11 de setembro de 2001, para evitar acessos não autorizados à cabine de pilotagem. Isso impediu que o capitão Sonderheim retornasse e assumisse o controle da aeronave. Quando o capitão tentou retornar à cabine e percebeu que estava trancado do lado de fora, iniciou-se um período de desespero e confusão. O avião estava em uma trajetória de descida constante em direção aos Alpes franceses, e o copiloto Lubitz permaneceu em silêncio, sem responder às chamadas da torre de controle. A descida continuou até que a aeronave se chocasse contra os Alpes franceses, resultando na morte de todas as 150 pessoas a bordo. O impacto foi devastador, deixando destroços diversos e dispersos pela encosta das montanhas. A descoberta do acidente gerou choque e pesar em todo o mundo. O desastre do voo 9525 da German Wings gerou uma reação imediata e intensificou o debate em torno da saúde mental dos pilotos e os protocolos de segurança da aviação. As autoridades de aviação em todo o mundo revisaram suas políticas de seleção de pilotos, destacando a necessidade de uma avaliação mais rigorosa da saúde mental e de mecanismos eficazes para relatar e lidar com preocupações relacionadas. Uma das descobertas mais chocantes durante as investigações foi o histórico de saúde mental do copiloto. Foi revelado que ele havia escondido de sua empresa um histórico de problemas e estava em tratamento médico. Inclusive, havia sido declarado inapto para o trabalho por um médico, mas essa informação não foi comunicada à empresa. Essa revelação acrescentou uma dimensão perturbadora ao desastre, levando a questionamentos sobre como as avaliações de saúde dos pilotos eram conduzidas e compartilhadas entre os profissionais de saúde e as companhias aéreas. E esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os novos vídeos e histórias que contaremos aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar 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 no canal e